Ei, Romeu, acorda, acorda, vai ficar o dia inteiro dormindo, hein? Oh, meu amigo, deixa de preguiça. Que folga, hein? Já tá na hora de levantar, Romeu. Vamos acordar? Puxa. Você não quer acordar? Tá com muito sono? Aposto que ele virou a noite no telhado, Anny. Que folga é essa? Você apoderou da minha cama, da minha coberta? Mas é melhor acelerar, viu? Porque o Soltão dos Bichos já começou. Você mesmo. Opa! Espera, acho que isso aí não tá muito certo, não. Ei, ei. Ei, alguém avisa. O Gazoo que tem que tomar água do pote. E também tem que avisar o Joelson pra fechar a torneira do filtro, né? Ah, bem lembrado, viu? Esse tanto de água aí indo pro ralo? Pode não. Então, acho melhor você acelerar aí, meu amigo. Peraí, peraí. Não é possível que eu esteja vendo uma coisa dessas. É possível, sim. O Nick tá tomando remédio sem nem reclamar. Tá saindo um pouquinho, porque ela tá lá dentro. Ô, Annalícia, depois ensina pra gente como você conseguiu essa façanha. Opa, temos um aniversariante por aqui hoje. Ei, Luke, a gente tá falando de você. Olha aqui pra câmera. Ih, mas já tá comendo o bolo antes de terminar o parabéns? Tá bom, tá bom, vai. A Fátima, você vai deixar passar essa, porque hoje é o seu dia. Mas não come tudo. Tem que deixar um pouco pros convidados também, né? Luli, a rainha folgada da casa. Folgada. Ei, esse travesseiro aí é meu, né? Você sabe, né? Acho que ela não foi avisada disso aí, não, Genilson. E tem outro lugar pra você deitar, não? Hum, não. Eu gosto de ficar aqui mesmo. Tem outro lugar pra você ficar? Mas é folgada. Sai do meu lugar, hein? Vai ser mais fácil você dormir do outro lado da cama. Por que você não deita em outro lugar? O que é, meu amor? É porque Priscila tá deitada? Você não saiu daqui a dois minutos atrás? Você acha que a cama é só sua, é? Ih, foi ao ar, perdeu o lugar. Claro, é assim que diz, não é? Ei. Meu filho, deixa de coisa feia. É muito feio ser egoísta. A cama de mamãe é pra todos vocês. É, você não quer deitar com ela em cima da cama? A Aida Neide tem razão, champião. Tem espaço pra todo mundo. É só dividir. Você é muito egoísta. É feio ser egoísta. Ó, Priscila, não tá nem aí pro seu drama. Tá vendo? Coisa feia. Se eu fosse você, eu aceitaria a oferta, hein? Melhor dividir do que ficar sem. Depois você vem, tá bom? Depois que ela descansar um pouco. Quando ela descansar um pouquinho, o bebê vem. Tá bom? A gente não entende muito a sua língua, mas acho que isso foi um sim, né? Espera. Só dois minutos, mãe. Por favor. Que coisa linda e chata e dramática. É, você é a criança mais dramática da cara. Papel higiênico, Marley. Quem comeu o papel higiênico foi tu? Foi tu? Ai, 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 Marley. Não é possível que você tenha feito isso, meu amigo. Foi? Por que você comeu o papel higiênico? Marley, quem comeu o papel higiênico foi tu? Dessa vez, acho que não vai dar pra te defender. A Rafaela está certa. Comeu o papel higiênico? Comeu o papel higiênico? Comeu? Ah, foi? Marley, olha pra mamãe. Bebê, você comeu o papel higiênico? Foi tu? Na acusação de bagunceiro, eu declaro o Marley culpado. Vai, Lala, come. Tinha comida pra fora, fia? Ei, que preguicinha, hein, Lala? Não levanta nem pra colocar comida na boca. Vê se pode. Puxa com as patinhas pra não ter de se mexer. É muito forgada, fia. Ai, ela puxa com a mãozinha. Meus amigos, esse é o cúmulo da preguiça. Você não tá comendo essa ração que você tá tirando pra fora, Lala. Você não tá comendo tudo isso, fia. O José tem razão. Não pode desperdiçar comida, não. Ó, colocou a patinha? Vai ter de comer, sim. Só pra tirar pra fora. O que você vai fazer amanhã? Você pode tirar um bolo de uma parede, ou você colocar revestimento em cerâmica. Você vai no shopping? Você quer ir passear? Opa! É falar em passeio que o Baruque já fica esperto. Mas de coleira? Ah, você quer ir de coleira? Com o papai? Não sei se usar coleira era bem o que ele esperava de um passeio, viu, Dani? E aí a gente vai falar com quem? Com a Fabi? Cadê a Fabi? Essa viradinha de cabeça é demais! Cadê a Tati? A Tati! Aqui, ó, enquanto a escrava lava o banheiro, né, Catarina? Quem não atrapalha também não ajuda, né? Esse é o lema da Catarina. Mas na hora de tomar banho, corre! Some! Né, Catarina? Vai deitar ainda, né? É, Patrícia, você tá mal de ajudante, hein? Melhor desistir. A escrava dela lavar o banheiro. Né, Catarina? Você vai ajudar a mamãe? Hein? Hein, minha filha? Ela tá aí, ó, com cara de quem não pisa na água por nada nessa vida. O que eu vou fazer? Hein, gostosa de mamãe? Hein? Hein? Né, e vamos comer a papinha? Quanta mordomia, hein, Floquinho? Gordosa papinha de bananhas. Ele tá amando, Lívia. Comer a papinha pra poder tomar o remedinho. Ih, é golpe! Cuidado, meu amigo! Não dá pra ser sempre como a gente quer, né? Tá? Aí você toma o remedinho e depois toma a sua dedeira pra tirar o gostinho. A Lívia já pensou em tudo. Isso que é planejamento. Ô, Juju, o que você tá fazendo aí, menina? Ah, eu tô vendo uma tela brilhando debaixo dessa almofada. Acho que você não escondeu o celular muito bem, não, viu, Vitória? Calma, Juju, desse jeito você vai arranhar toda a tela. Pelo visto, arranhar é o menor dos problemas agora. Ih, vamos sair de fininho que já já isso vai dar ruim. Olha, mora, olha, sem manha, hein? Ah, eu acho que você quer carinho. Pra ganhar carinho, você para de latir, né? Que mamãe não tava dando. E se mamãe der a pupu? Você quer essa pupu? É claro que ela quer a chupeta, Mari. Nem precisa perguntar duas vezes. É a pupu. É a pupu que você quer, amor. Ah, mamãe. Era isso que eu queria, era pupu. Minha quer passear. Ela já está aqui no portão esperando. Eu abri o portão pra passear. Isso que é ansiedade, hein, Júli? Quer passear, Júli? Hein, mãe? Você quer passear? Vamos, vamos, passear. Cadê? Quer passear? Quer? Olha só o sorrisinho dela, minha gente. A Maria sabe como fazer a Júli feliz. Ela é roeira. Ela gosta de ir pra rua. Quer passear, ó. Tá ansiosa aqui pra ir pra rua. Olha aí, ó. Tá ansiosa pra ir pra rua. Você quer ir pra onde, Júli? Então, Maria, o objetivo dela é apenas sair mesmo. Nem tem muito destino certo. Júli, você é roeira, né, menina? Ah, menina é roeira. Olha, ela fica ansiosa, olha. Porque ela quer passear. Olha, quer ir pra rua. Ô, Maria, poxa, eu já tô até aqui, ó, de coleira. Tá vendo? Me nota. Apressa esse passo aí, vamos logo. Olha, olha aí. Olha. Pra passear. Você quer ir pra rua, é, mamãe? É. Olha aí, ó. É, tá difícil pra nós, mas gente pra eles. Boa carne. Quer ver a catacarde, hein? O Rafael teve um visitante pra lá de diferente no almoço. Não viu a carne ali ainda, quer ver? O bocado que vai dar. Ei, amigão, ei. Volta aqui. Pra onde você tá indo? Olha só, rapaz. Pessoal, só toma cuidado porque esse animal não é domesticado, tá? Olha aqui. Fofa. Fofa. Chama ela aqui, Tamara. Ei, fofa. O Augusto tá falando com você. Deixa eu ver sua cara, fofa. Menina, que lambança é essa? Não dá nem pra disfarçar. Pronto. Vai, ó, o sorvete. Eu vou pegar. Tá, o sorvete. Ó, eu vou pegar o sorvete. Vai, nada. Sai pra lá. Vou pegar o sorvete. Vem, Clara. Clara, vem. Vem, menina. Vem. Vem aqui, amiga. Vem pra mamãe. Não é possível que a Clara vai ao encontro da humana. Vem cá, menina. Vem, meu amor. Vem cá. Vem cá, princesa. Vem cá, meu amor. Olha, a vaca vai sim. Você quer comer? Olha aí. Ai, que gostoso. Quanta fofura, Mara. A vaquinha já sabe direitinho que, ó, quando chama, é coisa boa, não acerta. Que delícia. Você vai ter neném? Vai? E eu vou, né? Ah, eu achei menino, né? Tava bom? Quer mais? Eu acho que ela vai querer sim. Afinal de contas, ela tá comendo por dois ou até mais. Né? Acabou, menina. Acabou. O que mais? Acabou. Amanhã eu te dou mais. Tá bom? Hã? Com certeza, a Clara. Amanhã tá de volta na cerca. Muito bem, Scooby. Agora, pula. Começou a aula de ginástica na casa da Mariana. Agora, senta. E pula de novo. Pula. Isso, agora senta. É um tal de senta, levanta, senta. Já, já o Scooby cansa. Uma vez. Isso, agora vem. Agora pula. Agora senta. Bom garoto. Um pedacinho pra você. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar pedacinho. Eu pego, peraí. O César encontrou um macaquinho pra lá de sapeca. Eu pego pedacinho pra você da manga. Calma, mano. Calma, eu te dou. Calma. Calma, rapaz. A manga é minha. Calma. E pelo visto, o mocinho aí tá querendo surrupiar a comida alheia. Peraí, manga. Ó, vou te dar. Peraí. Não é pra pegar tudo, não. É a manga da salada isso aqui. Não é pra você. Ó, Toti. Deixa eu limpar, Toti. Quando o Júnior começa a limpar a casa, a briga é certa. Rapaz, Toti. Calma, garoto. Calma, Toti. Largue, bora. Deixa eu limpar, Toti. O Toti odeia o rodo. Não tem nem jeito, nem papo pra fazer uma amizade ali. Eita, Toti. Tá dando? Fique comigo e meu Toti. Que Toti é esse, rapaz? Deixa eu limpar. Toti! Não vai ter jeito, não. Vai ter que limpar quando o mocinho aí não estiver por perto. Deixa, Toti. Deixa, Toti. Toti, eu quero botar aqui. Que Toti é esse? Você tomou banho, meu preto? Você tomou banho, preto? Você tomou banho e tá cheiroso? Fala pra Lia, preto. Diz que você é sempre assim, ó. Hum, cheiroso. Cheiroso e agitado. Não é mesmo? Ele não para quieto. Vai cair, preto. Tá cheiroso? Olha que menino gostoso da mamãezinha. Hum, acho que já sei o que tá incomodando o preto. É a roupinha. É preto. Pipoquinha, pipoquinha. Pipoquinha da mamãe? Cadê o pipoquinha da mamãe? Cadê? Dá um cheiro, mamãe. Cadê o cheiro da mamãe? Cadê, filho? Cadê o cheirinho da mamãe? Dá selinho, mamãe. Fala pra Lia que você só vai deixar dar um cheiro se tirar essa roupa. Que gostoso, mamãezinha. Que beijo gostoso de meia da mamãe. Princesa. 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 Ei, garota. O Christian tá falando com você. Princesa. Bora, meu amor. Princesa. Pelo visto, essa princesa é a bela adormecida. Bora fazer xixi, bora? Bora pra parte. Precisa. Thor, senta. Senta pra comer pipoca. Senta pra comer pipoca. Ó, senta. Senta, Thor, senta. Acho melhor você obedecer, Luciene. Se quiser uma pipoquinha. Para assistir o Record News. Se você, Prim, quer uma pipoquinha... Ai, que lindo. Olha, gente, comendo pipoca. Meu cachorrinho adora pipoca. E cá entre a gente. Quem não gosta de uma pipoquinha, não é mesmo? Senta, Thor. Senta pra comer. Senta. Senta pra comer pipoca. Muito bem. Agora a recompensa. Não pegou. Pega outra. Eita. Pega outra. Minha coisinha folgada. Mas igual você não vi não. Você tá doendo lá na minha cama, é? Vixe! Você foi pega em flagrante, Ninica. Rapaz. Você é folgado. Você não acha não que você é folgada? Folgada? Jamais. Eu só tô aqui descansando. É meu direito depois de cuidar do portão. Ah, rapaz. Tu vai dormir na minha cama, é? Que eu já... Ah, rapaz. Tu tem muito dormir, não? Ah, sim. Ter, ela até tem, Joelso. Mas dormir na cama do humano é sempre melhor, né? Mas, bicho folgado. Pode ser levantado aí, não? Ah, rapaz. Eu tô mole mesmo, ó. Pronto. Tu vai embora, não, é? Me dê o coração, Rick. Me dê, mamãe, o coração, me dê. Me dê o coração. Olha, olha, Rick. Você não pode pegar o que não é seu sem pedir. Me dê o coração de mamãe. Me dê o coração de mamãe. Me dê, Rick. Me dê, Rick, o coração de mamãe. Ei, você. Nada de fugir, garoto. A graça tá falando com você. Me dê, mamãe, o coração. Me dê. Me dê o coração. Me dê o coração. Ah, olhando assim agora, tá muito bonitinho ele segurando essa declaração de amor em forma de almofada. Me dê o coração. Me dê. Me dê o coração. Me dê. Me dê. Viu? Comeu a ração. Agora vamos tomar um remédio. Vem. Vem tomar um remedinho. Ei, Zeus. Não corre não. Volta aqui. Corre não. Por que você tá correndo? Vem. Ah, não. Eu não vou tomar isso aí não, Eduardo. Sai pra lá. O quê? Oh, que dó. Tá com medo? Toma um golinho pra ficar forte. Quer não? Tá bom então. Com um chamado especial desses, o Irã tem que aparecer, né? A princesa tá com muita saudade do humano. Volta logo. A coitadinha tá desolada. E calma, respira. A gente não tá te entendendo. A nega tá tão ansiosa que não consegue nem falar o que quer. Desse jeito vai ser difícil o Wilton adivinhar, né? O Thor é a prova viva de que tamanho não é documento. O Thor. Vai matar o cachorro, Thor? Ei, ei, ei. O que é isso aqui que você me deu, ô Marina Alva? Um bicho desse tamanho brincando com um cachorrinho de pelúcia? Ó, eu tô achando é que ele tá com medo do brinquedo, viu? Isso sim. Ele ainda não entendeu como funciona esse mini cachorro. E pelo visto vai demorar pra entender. Esse olhar vidrado da Amora já diz tudo. Sem dúvidas que ele quer um petisquinho, não é não, Selma? Aqui, Amor, lixo, um petisco. Calma, 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 calma. Senta. Senta. Sentada, sentada. Xi, tem alguém aí desobediente. Isso. Ai. Opa, retira o que eu disse. Tá bom, petisco, tá? Hum, isso tá uma delícia. Hum, tem mais, tem mais. De onde veio esse? Ei, petiscão. E agora uma cabrinha pra animar o nosso domingo. A bita é o xodó da Joseli. E é claro que como bom animal que passa no soltão dos bichos... Ela tá comendo o seu belo biscoitinho. Ou melhor, belos biscoitinhos. São vários. Minha... Minha... Consegue uma falda... Chega e chama do Célio Santos. Você quer? Meu Deus, que fome, mãe. Quem tem gatinho em casa sabe que é só bater no potinho, olha aí. Pro bicho já entender o recado. Que fome, meu amor. E com a Nina não é diferente, né, Duda? Meu Deus do céu. Ô, Nina. Vai lá, Valdi. Vai lá, Valdi, vai lá. Assim não dá, né, Valdi? A Angela te deu um banhão e você vai se sujar de novo. Olha as plantas, Valdi. E de quebra, passa por cima das plantinhas. Que foi, Valdi, menina, mamãe? Ei, Valdi, acabou de estar na banha, hein? Que bonitinho. Coitadinho do Bidu, Amanda. Que bonito. Ah, Fred. Fred, que bonito. Não consegue nem esconder os ciúmes. É por uma bonitinha. Ah, Fredinho. Um cestinho. Ei, Amanda, chama seu cachorro pra ganhar abraço também. E que você vai fazer? Ah, vou baixar aqui. Fredinho. Valdi, olha o Fredinho, o Valdi. Ah, Fredinho. Fredinho. Oh, Fredinho, então. Ah, tá desas criançada, hein? Hein, nininha? A nininha virou mamãe. E claro que a Miriam foi conferir de perto os filhotinhos. Eu não quero tuas crianças, não, hein, nininha? Ufa, aposto que esse era o medo da gatinha. Eu não quero teu filhinho, não, nininha. É, eu não vou pegar essas crianças, não. Não vou pegar essas crianças, não, nininha. Então, se for assim, tudo bem. Ai, ai, mais um dia tranquilo na casa da Genildes. Epa, onde você pensa que vai, Nick? Não é pra fugir não, mocinho. A gente tá de olho nessas patinhas tentando abrir o portão, hein? Eu nunca vi uma coisa dessa. Abre, mas não sai. Uma hora vai dar certo. E não é que o danado conseguiu? Ei, ei, volta aqui. O Nick fugiu, Genildes. Ei, eu tô reconhecendo essa voz aí, Babu. Ah, é o soltando os bichos. A Letícia e o Babu não perdem nenhum programa. E claro, a gente agradece. O carinho é a preferência. Mas chegou a hora de se despedir. Se você também tem um bichinho cheio de carisma, como o da Letícia, é só mandar o vídeo dele pra gente. Mas, ó, grava com o celular na horizontal por pelo menos um minutinho, tá? Agora já era. A gente fica por aqui. Mas, ó, domingo que vem tem mais. Soltando os bichos aqui na Record News. Soltando os bichos aqui na Record News.